Estavam dois passarinhos cantando ao desafio Um num tronco empoleirado, o outro nas margem do rio Que lindo rango verde escuro Ó casa dos passarinhos Onde cantam docemente Pois adornece o raminho Pois adornece o raminho Que andam sempre ao ar puro Ó casa dos passarinhos Vindo rango verde escuro Que passarinho é aquele Ó casa dos passarinhos Com o bico pé de beijos Com as asas Com as asas Que lindo rango verde escuro Ó casa dos passarinhos Onde cantam docemente Pois adornece o raminho Pois adornece o raminho Cantam sempre ao ar puro Ó casa dos passarinhos Vindo rango verde escuro Ó casa dos passarinhos Obrigado.